Mas tem uma coisa que eu posso te dizer hoje, tá? Se você não tá vendendo bem hoje, se você não tá tendo resultado de vendas, você precisa aprender a dizer não. Aprender a dizer não pra algumas coisas. Não a videozinhos que você às vezes se pega assistindo. Não a Netflix, que às vezes você tá num horário errado, ou num momento errado, maratonando uma série de filmes, ou uma série mesmo. Não a grupos do WhatsApp, cara. O WhatsApp toma muito tempo, velho. Se você não aprende a bloquear ali uma conversa ou outra coisa, coisas que não têm importância nenhuma, com o que realmente interessa. Sua meta, seus objetivos. Você tem que dizer sim pro teu futuro. Se você aprender a gerir seu tempo, você aprende que não é limitado. Que, cara, trabalhar com a agenda é a melhor coisa do mundo. Só pra quebrar aquela objeção sua, aquela crença sua, que a agenda vai te prender. E apesar de ter cometido uma gafe ontem, um erro, e perder uma hora do meu dia praticamente, uma decisão que eu tomei esse mês de fazer, uma coisa que não só esse mês, mas eu venho fazendo, só que esse mês eu realmente decidi ser muito, muito, muito fiel a isso, me fez vender os 4.600. Se você aprender a gerenciar o seu tempo, aprender a trabalhar com a sua agenda, a trabalhar com as ferramentas que podem te auxiliar a controlar o seu tempo, você vai ver que, de fato, você não é limitado. Você pode fazer tudo o que você quiser. Sabe esse violão que você quer aprender a tocar? Você pode fazer. Começar a fazer a tua academia, que você fala que não tem tempo? Você pode fazer. Sabe essa equipe de vendas, de marketing, que você quer construir aí, a galera que você quer recrutar, e vender os seus produtos, que você fala que não dá tempo? Tô falando que dá tempo, sim. Ah, mas é porque eu tô no tradicional e não sei o que? Não, tô falando que te dá tempo. Se você aprender a gerenciar o seu tempo. E aí, curtiu esse conteúdo? Comenta aqui embaixo o que você mais gostou e me diz o que você gostaria de saber sobre vendas ou quais as suas principais dúvidas, porque isso vai me ajudar a produzir mais conteúdo de valor pra você. Então deixa seu comentário, que eu vou ler e responder cada um deles. Aproveita pra deixar o seu like e se inscreve no canal. Só não esquece de maneira nenhuma que não é vendinha, é business. E aí, curtiu esse conteúdo?